Fala pessoal, fala Caio, eu sou Thiago Leifel e vou contar tudo o que acontece neste jogo da Liga. Depois de muita espera e ansiedade, chegou a hora da bola rolar, com duas grandes equipes frente a frente. A gente só pode esperar um jogaço, Caio. São dois times de elenco forte e muito bem armados por seus treinadores. A expectativa é a melhor possível. Devolveu a bola, Conti. Recebeu e já passou de volta. Faltou capricho no passe lateral para o adversário. Snyder. Rooney. Pode cruzar. Tentou abrir o jogo. Conti. Que perigo! O jogo mal começou e já tem falta. Tentou abrir o jogo. Ponte pegou o goleiro, o cabeceio firme. Boa defesa do goleiro, o cabeceio de olho aberto e levou o perigo. Jogo simples, passou de cabeça. Opa, falta. Esse aí começou o jogo com tudo. Foi um carrinho desprovido de noção, fora de tempo, falta. É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário. Boa defesa do goleiro, o cabeceio do goleiro, o cabeceio do goleiro. Tabela bem feita. Robinson, a arrancada é boa e é perigosa. Pegou em alguém, hein? Samuel. Henderson. Conte. Que tabelinha para confundir a marcação. Conte. Conte. Vem chuveirinho na área. Conte. Cruzamento com açúcar. De cabeça. Olha que perigo. Ele quase conseguiu chegar. Ele se esticou inteiro e ainda conseguiu desvalar na bola. Mas totalmente sem direção. Jones. Onde está? Onde está? Ele se esticou. Ele se esticou. Ele está caindo. E o mais você que o senhor acompanhou. Ele no deixa. Robinson Que chance Cruzamento perigosíssimo Só que pegou a defesa bem posicionada O que vale é que ele tirou o perigo dali Robinson Snyder Lance bonito Muito mais o passe saiu errado Anderson Jones Ele até tentou segurar a corrida Para não ficar impedido Perdeu o tempo do lance Anderson Boa tabelinha Anderson Ponte Esse tipo de troca de passe Só pode ser ordem do técnico Jogada sensacional Pegou o goleiro com tranquilidade Bruni Bruni vai levando a bola O lance é perigoso Jones Cruzou Que cruzamento perigoso A defesa salvou Boa para o gol Bola bloqueada no meio do caminho Desviou e saiu É escanteio Pode levar perigo Foi bem O professor agora Deu a vantagem E depois mostrou o amarelo Perfeito Fez tudo certinho coelho Que cruzado Para voa Boa Quem Jones. Anderson. Quase foi pro chão na dividida. Samuel. Bateu pro gol. Gol! 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 O pessoal vai descer feliz pro bestiário, Caio. E o adversário vai de cabeça baixa. Um gol muito importante. Show de imagens pra você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. Finalmente aconteceu alguma coisa dentro de campo, Caio. Thiagão, tomara que o gol mude as coisas por aqui. Fim de primeiro tempo. 1 a 0. Caio Ribeiro, você já disse várias vezes que marcar logo antes do intervalo destrói o adversário. E o time da casa conseguiu, Caio. Ir pro vestiário em vantagem vai sim fazer muita diferença, Thiago. Mas o adversário vai pressionar nos primeiros minutos. O time não pode relaxar. começa o segundo tempo por aqui. Começa o segundo tempo por aqui. Jones. Olha ali o companheiro no meio. Tá pedindo a bola. Passou como quis pela marcação. Jones. Bola passada pro lado. Vale tudo na disputa da bola. Snyder. Tirou o perigo de lá. Tá com o preparo físico em dia. Ele se esticou todo pra cortar o passe. Anderson. Ponte. Saiu um, dois. Samuel. Vai ser cobrado um lateral por ali. Vai ser cobrado um lateral por ali. O técnico tenta mudar o time pra correr atrás da reação. Bruni. Robinson. O time tenta a jogada ali no lateral. Recebeu e já passou de volta. O time sai jogando com calma. Passando a bola. Anderson. Snyder. Robinson. Ótima tabela por ali. Saiu, né? Arremesso lateral. O jogador entra no segundo tempo com o time em vantagem. Vai ter tranquilidade pra jogar. Robinson. Jones. Olha o companheiro livre na direita. Boa tabelinha. Robinson. Robinson. Samuel. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. Rooney. Rooney. Tá difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. Bateu. É caixa. É caixa. É caixa. É caixa. Gol. E eles empatam o jogo. O time não desanimou. E tá aí o gol de empate. E vamos ver o gol por um outro ângulo. O gol. Interceptivo. O golfe. 어 é. O golfe. Conte, Samuel, Samuel. Feio chute, gol, 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 gol! Partida desempatada. Além de segurar as pontas lá atrás, ele também ajuda o ataque, Caio. E vou te falar, Tiago, ele sabe finalizar, porque esse gol não acontece por acaso, não. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. E agora a torcida vem junto com o time para o ataque. E tem que ser assim mesmo, Tiago. O momento é de empurrar o time. Robinson. Jogo pela lateral. Mandou para a área. Explodiu a trave. Deixou a marcação falando sozinha. Mandou para o gol. Mandou para o gol. Uma pancada em cima do zagueiro. Ponte. Tem opções para jogar. Saiu pela lateral. Tem sangue novo no time. Tempo. 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 Eu acho que dava até pra mandar um gol, ele tentou o passe e errou. Bom passe de cabeça. Time indo pro ataque no final, eles acreditam no empate. Cruzamento feito, cruzou sem levantar a cabeça, foi nisso aí. Snyder. O cruzamento é bom, ele tava ali na banheira, lavando o cabelo, passando o sabonete, impedimento marcado. Samuel. Ponte. Jones. E acabou por aqui, 2 a 1. E aí Obrigado.